Olha só que lindo esse cabelão, gente Ó, tem um tempinho já que eu não mostro esse modelo aqui na live Vocês pedem bastante, tá? É porque quando eu mostro, gente, ela esgota muito rápido Já teve algumas reposições dela Mas assim, corre pra comprar Porque às vezes quando ela esgota, demora pra voltar a beça, tá? Essa que eu vou mostrar agora é a Lace Dominique Anota aí o nome, tá? Lace Dominique Ela é uma lace de fibra premium Ela é helipartica, repartição de lado Mas jogo livre pra todos os lados, tá? Então você consegue usar na repartição que vem Ou usar jogada pro lado que você quiser Como ela é fibra premium, ela aceita temperatura até 180 graus Ou ela simula bem os fios saindo do couro cabeludo na repartição Mas se você gosta de usar o cabelo jogadão, ó Você consegue usar jogado pra todos os lados Até por cima da repartição Dá pra prender o cabelo Dá pra você fazer rabo de cavalo, coque Ficar bem firme na cabeça, tá? E é um cabelão Gente, ela tem mais ou menos 60 65 centímetros de comprimento E ela tem um corte repicado, ó Eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada na Dominique, né? E agora tem disponível somente na cor loira Dominique, tá? Não tem outras cores Ela também tem baby hair Aqui na frente Que são os cabelinhos menores Tá vendo? Que simulam os nossos cabelos novos Então depois que você cortar essa tela Você pode até, ó Arrumar aqui com um gelzinho Com um cremezinho E fica bem legal Você pode dar o seu toque na sua lace Pra deixar ela bem mais natural Tá? 450 reais a Dominique Já tá disponível lá no site A pronta entrega Só correr Pra você já adquirir a sua Que a gente envia pra todo lugar do Brasil Tá bom? Tá Tá bom? Tá bom? Obrigado.